Tem muita gente que não acredita no paranormal, porém como explicar várias gravações ao redor do mundo que provam o contrário? Onde quer que haja uma câmera, pode existir um registro de um fantasma ou algo do além. Conheça hoje os fenômenos sobrenaturais capturados em vídeo. Roda a vinheta! E aí, pessoas do YouTube! Eu me chamo Ronan Santos e antes de começar, já dá uma bazucada no like. Sua curtida ajuda o YouTube a divulgar esse conteúdo pra mais gente, fechado? Então é isso! Bora pro vídeo! Na Indonésia, uma turista que estava com um grupo de amigos em Rio, acabou sendo surpreendida por uma tromba d'água e desapareceu. A equipe de resgate logo foi acionada para buscar pela mulher e foi nesse momento que registraram algo muito assustador. Junto com os bombeiros, vemos essa jovem que definitivamente não faz parte do resgate e não deveria estar ali naquele momento. Além disso, o homem que filmou disse que não havia ninguém por lá e obviamente bombeiros treinados perceberiam a estranha presença, dando a entender que realmente se tratava de algo sobrenatural. Será que esse ser pálido era o fantasma da mulher que desapareceu? Quando John Birmingham e sua esposa começaram a filmar o pequeno Rowan, eles não imaginavam que documentariam uma verdadeira atividade paranormal. Tudo começou quando o menino estava brincando do lado de fora e disse ter visto um homem dentro da casa. Depois, dentro da casa, o pequeno Rowan estava acenando para o nada e começou a descrever esse tal homem. As descrições do tal homem continuam quando o garoto diz que ele é como um avião. Será que era porque esse espírito estava voando? A coisa fica macabra quando ele diz que o espírito tinha a cabeça machucada, talvez falando sobre a estranha aparência dessa entidade. Caracas, mano, que medo! Uma criança tão pequena não conseguiria atuar dessa maneira. Será que o garoto realmente estava vendo um fantasma? Esse vídeo foi colocado no TikTok por Jessica Sorro, uma mulher filipina que teve uma surpresa nada agradável. Como era de costume, certo dia ela deixou seu celular com o filho enquanto preparava o jantar. Mas quando ela foi ver as fotos e vídeos que o pequenino havia feito, quase cai pra trás. A mulher percebeu que, junto com seu filho na fotografia, estava sua falecida mãe, que havia partido antes do seu neto nascer. Caracas! A senhora fantasma aparece em um dos cantos com os olhos escuros e profundos, além de ter a pele estranhamente acinzentada. Jéssica chegou a postar uma foto da sua mãe para as pessoas compararem e afirmou que se trata da mesma pessoa. Agora me diz como uma coisa dessas seria possível? Será que a avó queria tanto conhecer o netinho que conseguiu uma permissão especial para vir até o mundo dos vivos? Todos sabemos que acabou de acontecer um desastre na Turquia e um vídeo que está circulando na internet feito por lá mostra o formato de uma nuvem após o terremoto. Há quem afirme que essas nuvens em formato de mãos rezando seriam da Virgem Maria, porém também existem muitas pessoas dizendo se tratar apenas de uma coincidência. E bom, se realmente for algo divino, espero que proteja esse país e que algo assim não volte a acontecer. Imagina só estar sozinho em casa e se deparar com uma cena dessas. O homem literalmente consegue encostar na mão que está do lado de fora desse baú, indicando que existe uma criança ali dentro, mesmo ele morando sozinho. Porém, quando o cara abre esse tal baú, não vemos nada lá dentro. Não existem cortes na gravação, o que deixa tudo ainda mais sinistro. Se algo assim ocorre comigo, eu levo essa mobília para o quintal e taco fogo? Vai assombrar outro, não eu. O irmão desse garotinho resolveu fazer um vídeo do pequeno em frente a um espelho, mas capturou algo além da criança. Repare que quando o menino está prestes a sair da frente do objeto, seu reflexo parece se desprender e se mantém no vidro por mais tempo do que o normal. Que viagem é essa, véi? Pela reação do rapaz que estava filmando, ele percebeu que algo bem errado havia acabado de acontecer. Como seria possível ter um delay entre o mundo real e o reflexo? Simplesmente bizarro. O dono desse canal só postou um vídeo em toda a sua vida, e isso há mais de 10 anos atrás. Nessa gravação, um rapaz filma os colegas que estavam organizando a casa para se mudarem, mas quando um deles aparece dentro de um cômodo escuro, as coisas fogem um pouco da normalidade. Quando o cara se abaixa, é possível ver que alguma coisa além dele está lá dentro, mano. E mesmo com a escuridão, percebemos que se trata de algo assustador. O amigo pede para acender a luz, mas eles demoram um pouco e quando finalmente entram no local com tudo claro, já não tem mais nada ali. Sumiu! Graças a Deus que estão arrumando tudo para meterem o pé, já que seja lá o que for, não estava com a cara mais amigável do mundo. Na hora de filmar um amigo dormindo ao seu lado, esse rapaz acabou flagrando uma pessoa a mais que definitivamente não devia estar ali. Dá pra ver sua alma saindo do seu corpo quando ele vê a aparição, tanto que até termina o vídeo tentando acordar a outra pessoa. Certeza que não passava nem o Wi-Fi? E esses foram os segundos mais tensos da sua vida. Bom, nunca mais esse daí vai mexer no celular enquanto todo mundo estiver dormindo. Acho que passar por isso deve dar uma sensação de impotência, pois ver um espírito na rua é uma coisa, mas deitado do seu lado na cama, aí já é outros 500. As funerárias costumam ter muitos relatos de situações que parecem fugir da realidade, como no caso a seguir. A câmera de segurança do salão principal de uma funerária registrou uma criança andando pelo local como se fosse a coisa mais normal do mundo. Acontece que seria impossível ter uma criança no local, pois a empresa já estava fechada, sendo tarde da noite. Então como de acho um pequenino conseguiu passar pelas grades fechadas com cadeados? Mesmo possuindo um emprego pra lá de estranho, todos os funcionários ficaram aterrorizados quando viram o que a câmera havia registrado. Seria algum cliente de outro mundo que resolveu retornar? Ixi, só de ouvir falar dá até um arrepio. Pensa só na carga de energia pesada que deve se acumular dentro de hospitais. Talvez por isso que tanta coisa bizarra ocorra por lá. Nesse vídeo gravado pelas câmeras de segurança de um centro médico, duas enfermeiras estão acompanhando alguns pacientes, quando de repente percebem algo estranho no monitor. Em uma das telas é possível ver uma figura completamente escura, que parece sair de dentro de um paciente. Erreu, hein? O mais bizarro de tudo é que minutos depois do registro, o homem que estava sendo monitorado acabou sofrendo uma parada cardíaca. Muitos afirmaram que poderia ser o próprio ceifador. Outros acreditam que se trata da alma indo embora e subindo para o céu. Mas o que você acha? Seria algo paranormal ou teria outra explicação para esse caso? Em 2011, algumas pessoas perceberam a movimentação de algo diferenciado na cidade de São Paulo e resolveram filmar. Esse objeto voador luminoso e giratório apareceu e ficou por um bom tempo sobrevoando os céus da cidade, sendo registrado por pelo menos 30 pessoas e avistado por mais de 100. O OVNI paulista parece ter um núcleo de energia bem no seu centro e várias luzes nas laterais, diferente de qualquer outra aeronave conhecida pelo homem. Naquela época, os drones nem estavam tão populares e um modelo assim eu nunca vi até mesmo hoje em dia. O disco voador que apareceu na região de Embu nunca foi explicado e a imprensa afirmou que poderia se tratar de uma pipa moderna com LEDs, o que muitos ufólogos disseram ser apenas uma desculpa para esconder a real origem. E mano, se você não é um extraterrestre, já se inscreva no canal, assim fica por dentro das curiosidades que ocorrem em toda a galáxia. Combinado? Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, já deixe seu like. E aqui tem os vídeos do Almanac-X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, belezinha? Então é isso, até o próximo vídeo.